E fala pessoal, aqui que tá falando é o Thiago E, né, vou estar trazendo aqui uma gameplay com a nossa querida Janet Com essa skin maravilhinda aqui que eu tô trazendo aqui pra vocês Mano, que skin linda, cara, na moral, olha que skin bonita, velho E estamos aqui no Liga Estelar, mas a gente não vai jogar Liga Estelar Mas eu queria deixar pra vocês uma pergunta Vocês querem que eu traga um push jogando a Liga Estelar pra conseguir essa skin maravilhosa aqui? Deixa aí nos comentários se vocês querem, cara Mano, olha essa skin, velho, olha esses detalhes, cara Que coisa mais linda, velho, olha isso, olha isso Nossa, mano, e ainda tem pin exclusivo ainda, mano Aí mesmo que eu quero, aí mesmo que eu quero, tá louco, mano Olha isso aqui, mano, que coisa mais linda Então, se vocês quiserem que eu faça um push, né Só um pushzinho básico, né, não precisa ficar lá, essas coisas Aí você vai deixar Bom, eu vou estar jogando alguns modos aqui Com a Janet, não importa se ela é boa ou se ela é ruim Só vou estar jogando mesmo, beleza? Aproveita, cara, deixa seu like e se inscreve no canal se você é novo por aqui E se você quiser ajudar o canal, né O canal tá passando por dificuldades Se você quiser ajudar, tem meu pix aí embaixo Ou você pode assinar o canal E aí você vai ganhar vídeos exclusivos, selos e etc Então, isso é muito bom Então, começou, vamos que vamos, bora que bora Já começamos aqui no cantinho Vamos pegar essa caixinha aqui, beleza? Como é que ela demora pra tacar? Vamos deixar aqui, ó Beleza Aliás, vocês conseguiram até quando? Cara, meu vídeo do spray ajudaram vocês? Cara, eu fui mais ou menos, cara Eu fui até o dourado porque Travou, né, pra variar Já que ela tá, ela tá favorável, cara Se bem que esse Edgar aí também vai Calma lá, minha filha, calma, minha filha Vem, meu filho, vem Tá com um pouco o Edgar pulo aqui Tá, tem um Edgar lá em cima E tem uma... Como é que é o nome dela? Uma Meg, né? Ai, caraca E aí, arrisque? Uhul Para aqui, Edgar Haha, bota a trouxa Cara, esse acessório dela aqui é muito bom Esse poder da estrela, ó Uhul Ih, me furro Nossa Nossa, cara Nossa, eu fui muito burro, cara Tá, mas enfim, né? Terceiro lugar tá ótimo, cara Nossa, cara Eu fui muito burro, cara Na moral Aliás, vocês vão comprar É um novo passe, cara Comentem, cara Comentem Interagem nos comentários É legal Beleza? Vamos tá jogando agora Esse modo misterioso aí Com a nossa querida Janet Ok? Nossa cantora Brostar, você é cheio de artista, né? Cara Tem o Poco, né? Que tá com o violão Vai, que agora? Tem a Janet Que é uma cantora, né? Tem a Lola Que é uma atriz Né? Vamos ver O que mais que temos De artista Temos a Piper Que é uma modelo Caraca Tá, já vamos Pegar Ai Ai Chuta Não assina, meu querido Vai, chuta, chuta, chuta Boa, moleque O É O Ah, é aquela carinha de De coisa Tá Chuta aqui, chuta aqui Ai Não consegui Vai, vai, vai Nossa, velho O cara morreu Do lado Calma aí, meu filho Calma aí Nossa Travou Meu pai Tem um squeak ainda, cara Squeak É O 8-bit Que atira várias vezes Nossa, velho Tá, ó Tá difícil Mas enfim, né? Vamos que vamos Nossa, mano O que que eu não faço Pra trazer vídeo pra vocês, hein? Ai, caraca Mata Morreu Sai Ah, mano Que mentira Eu ataquei Ah, velho Ó, viu? Eu até usei o acessório, cara Eu ataquei Tá, calma lá Boca aberta Tá, vai pro lado Vai pro lado Ai, caraca Tá, vai Alguém pega isso aqui Por favor Pega, meu Mano O cara não quer pegar, velho Ih, vamos tomar um gol Vamos tomar um gol Alguém quer tomar um gol? Sai, não Nossa, eu salvei no último Deixa aqui no canto Vamos proteger Objetivo O objetivo mudou Vai ataca, beleza Suporte aéreo Uh Vamos que vamos Eu falei pra vocês Que ia ser quebrada Essa personagem Vocês Essa vai ser pra fugir Aham É pra fugir só Vai, Otibix Esse teletransport Uhul Será que dá pra colocar spray? Caraca Mas dá pra colocar spray no ar, velho Como assim? Ó, Genet Cadê a física, Genet Mano, a Genet Coloca spray No ar Como assim, velho A Genet Coloca spray no ar Não entendi nada, né Mas enfim Tá, vamos lá Qual é o mapa Nossa, ela vai ser muito boa Aqui com esse poder da estrela Vai ser ótimo Nesse poder da estrela Aqui Como que vamos? Vamos que vamos Mano Tá top Aliás Até a animação que fizeram Achei bem top, mano Tipo A Lola toda Amarrada lá Nossa Nossa, donzelo Perigo Tá, como é lá Uhul Tá Ah, vamos que vamos Nossa Vai lá, meu filho Se cuida Vem, Low Vem Não aguenta, né Ai, caraca Não dá Não consigo fazer nada Suporte aéreo Vamos que vamos Vamos que vamos Tô horrível Morri Nossa Travou pra caramba Mano Olha essa coisa Olha o que ela fez Com certeza Com certeza Vai ter alguém aqui Não, não tenho Se prepara pra Mega Voice Uhul Ataca 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 Ai, não peguei Super Nossa, vai Mano Pode deixar Piper pegar Ah, velho Eu não sei Se é coisa Tá, o importante Que Tá, o importante aqui Vamos que vamos Ataca 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 Mano Suporte aéreo Vamos de novo E aí, Dinah Tudo bom? Não se esqueça de mim Nossa Ah, eu tava contando Velho Nossa, mano Agora eu vou ter que tomar O dobro de cuidado Sinceramente Ó, Dinah facilitou Não, não, não Calma lá Calma lá Não trava Ô, sei lá Não trava agora não Deixa eu pegar alguma coisa O legal da Dinah É fazer isso aqui Ó Você não vai conseguir Mano Eu tô falando, cara A Dinah é boa, cara Vocês falaram Ah, não, cara Aqui vai ser só pra fugir Muito pra fugir, né A Dinah é tão boa Que até travou o jogo, né Mas enfim Olha que skin linda, velho Na moral, velho Comenta aí no cara Aproveita assim Comenta aí Quais são as suas 5 skins Mais favoritas Cara, se sobra de dúvidas Essa skin, assim Entra fácil no meu top 5 Depois temos a lolinha, né Aquela lá, mano Aquela lá É top Muito, muito bonita Aquela skin, cara Sério É bonita Mas eu o que Não tenho o que falar A Jessie Felina Mas eu não tenho A Jessie Felina Que pena Eu ia conseguir Só que a NTZ Acabou perdendo Aí eu não consegui, velho Pô, NTZ Nossa, velho Aí complicou a situação E outras skins também, né Enfim Vamos que vamos Último jogo Agora Vamos para o Cara Vamos Vamos para o roubo Vamos lá Vamos para o roubo, cara Ai, caramba Tá Tá complicado, né Que legal Essas coisinhas Com coelhinho Ah, é só para contar, né Eu não tenho Squeak, tá Eu não sou parceiro Da Supercell Acho que nem vou Ser parceiro Da Supercell Mas Fazer o que, né Ele pegou E interrompeu, cara Nossa Beleza Ai, tomei Beleza Suporte aéreo Calma lá Calma lá Ataca, ataca, ataca Ah, não consegui Boa Aí, boa Não sei se agradeço Não sei o que Sai Mano, um Spike Gordou no cofre Nossa, cara Que mancada Nossa, cara Nossa Não dá para deixar O Spike grudar no cofre Eu me esqueço Ela não está Com outro acessório O outro poder da estrela Ai, vou ter que tomar Esse dano Suporte aéreo Vamos, time Vamos com tudo 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 Foda-se Vamos, vamos, vamos Ah, perdemos Deixar o Spike Mano, o Spike Derrete o cofre Deixar O Spike derrete Acabou-se Nossa, velho Uma derrota Para encerrar o vídeo Tá louco Bom, pessoal Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Gameplayzinha aqui Com a nossa skin maravilhinda E se vocês quiserem Que eu faça um push Jogando o Livre Estelar Para conseguir a nossa skin Da nossa maravilhosa Coloquem nos comentários Se você quer Beleza? Então, esse foi o vídeo Espero ter ajudado vocês Um grande abraço E... Ui... Transcrição e Legendas Pedro Negri